Olá pessoal, muito boa tarde a todos, começando o vídeo novo, aqui no Passadão, aqui na Praia do Rio de Janeiro. Hoje estou no dia 5 de novembro, pessoal, mostrando aí essa praia maravilhosa. E essa praia hoje me mudou bastante. E a gente está trazendo conteúdo pra vocês. Areias dessas, pessoal, que nos últimos dias tem sido palco de brigas e discussões. Algumas reportagens aí mostrando algumas coisas que vem acontecendo em nossa região. Briga aí entre mulheres, relatos de briga por causa de homem, brigas também de dono de barraca com o cliente, que acabou em algumas pessoas feridas, uma briga generalizada. Mas a gente está aqui pra mostrar o melhor dessa praia pra vocês, né? Vocês sabem que o canal Jalei Ramalho é sempre trazer boas informações do melhor dessa praia do forte aqui em Carro Frio. Então, você que já gosta do canal, ou que chegou aqui agora, mas ainda não conhece, já se inscreva. Ative o sininho de notificações pra não perder nossos vídeos. Deixe o seu like, isso ajuda o canal pra estar alcançando mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder passear. Então, vamos caminhando aqui pelo calçadão. Vamos estar chegando ali naquele nosso ponto estratégico. Onde nós temos uma vista panorâmica pra estar mostrando como está o clima em Cabo Frio, hoje nesse domingão, né pessoal? Vamos estar aqui subindo. Adoro esse ponto aqui, ó. Está subindo. Olha que flor linda. Flor de cacto. Coisa linda. E aí pessoal? É o que eu falo. Daqui é um ponto estratégico. Praia do Santo Cheiro. Uma visão marmorâmica dessa praia. Maravilhosa. E ó. Domingão de praia lotada. Quer saber como é que está a temperatura? Apesar do fato de estar ventando bastante. Vento sudoeste pessoal. Parando de cima. Mais 27 graus de temperatura. Quero parabenizar aí o time, o clube do Fluminense. De todos os tricolores. Pela vitória ontem contra o Boca Junho. É pessoal. Foi bem disputada. Foi difícil. Mas. O Fluminense. Foi campeão ontem. Sobre o time do Boca Junho. Bastante gente aí na praia. Aproveitando esse marco. Está bonito. Vou dizer pra vocês. Bem menos pontos de bandeira vermelha. Mas que esse ponto aqui onde eu estou filmando. Tem uma corrente de vendedor. Aqui ó. Está meio vazio. Dá pra perceber. Essa área toda aqui. É uma corrente de vendedor. Aqui ó. Tá meio vazio. Dá pra perceber. Como que está. Essa Praia do Forte. Hoje. Nesse Domingão. Ali próximo. Próximo ao canto do Forte. Vamos puxar zoom pra vocês. Ok pessoal. Então fica. Nesse vídeo aí. Até o final. Aproveitando pra mostrar um pouquinho do calçadão aí pra vocês também. O calçadão aqui tá super lotado. Bastante gente chegando. Algumas pessoas somente passeando. Mas. Bastante gente aí nessa Praia do Forte hoje. Mas. Você que tem dúvida. Praia do Forte. Tem que estar no interior do Rio de Janeiro. Tá pessoal. Porque. Temos Praia do Forte em outra localização. Que é. Na Bahia. Então é sempre bom enfatizar. Que aqui. Estamos em Cabo Pri. No interior do Rio de Janeiro. E ó. Que caminhada boa aí. Um pedacinho legal. Ela tá chegando mais próximo. Que tá mostrando pra vocês melhor. Quanto essa praia tá cheia hein. Lembrando pessoal. Há possibilidade de agora na parte da tarde. Essa praia ficar muito mais cheia. Tá. Existe essa possibilidade. E agora na parte da tarde. Essa praia tá tudo botada aí. Ficou plantada. Ficou muita gente. Ainda tá por chegar. Então. Vou pedir novamente. Se inscreva. Se inscreva. Ative o seu like. Se inscreva. Se inscreva. Ative o seu like. A meta de 100 likes. Então. Me ajuda. A bater. Enquanto isso. Você tá deixando seu like aí. Fazendo um giro. De 360 graus. Mostrando aí. Toda. Orla da praia. Pra vocês. De 360 graus. Um abração. Um abração. Pra todos os inscritos do canal. E os outros canais que fazem parte aí do nosso grupo. Os canais aí de Cabo Frio Está sempre divulgando A nossa praia Sempre mostrando um pouquinho mais Da nossa cidade Canal Jaburu Azul Canal Cabo Frio X Entre outros canais Então, muito obrigado por você fazer parte Desse outro lado Desse grupo que mostra o melhor Da nossa região Muito obrigado por você fazer parte De Cabo Frio Sempre divulgando o melhor Da nossa cidade Pessoal, então Já vou ficando por aqui Um beijão no seu coração Não esqueça Vamos torcer para que o deserto amanhã Não consiga trazer o conteúdo aqui para vocês Está certo, pessoal? Não procura tomar e não fazer o possível para amanhã Então, com certeza Não é inscrito ainda Se inscreva, ative o sininho de notificações Deixe o seu like que isso ajuda a acabar para crescer Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.